Está de volta à corrida mais colorida de Santo Meio Príncipe, a Color Run 2023. Será no dia 18 de novembro, compartida no Parque Popular, às 14 horas e 30 minutos, com um percurso de 4 quilómetros pelas artérias da cidade capital, a caminhar ou a correr, na companhia dos teus amigos ou familiares, onde serás pintado, para ficares bastante colorido. Inscrições abertas até ao dia 10 de novembro nas lojas CST por apenas 100 dobras e limitado ao estoque existente. Aproveita a oportunidade que temos para ti ao compras um equipamento na loja CST. Recebes uma inscrição grátis. Inscreve-te e recebes uma t-shirt de corrida, óculos de sol, água e saco de costas, tinta em pó e ainda podes ganhar diversos prémios em sorteio, durante o grande festival de explosão de cores ao som de DJs e cantores. Venha, diverte-te e termina a corrida mais pintado que um arco-íris. Uma organização da CST com parceria das Nações Unidas. CST, sempre juntos, pelo país que ama.